A paralisação, quando será? A partir de quando? Pois é, Roseli, enfermeiros aqui da nossa região de Minas Gerais aqui devem fazer uma paralisação na próxima terça-feira, 14, Roseli. Essa paralisação é para reivindicar o pagamento do piso salarial deles. Essa questão que vem sendo muito discutida aí desde o ano passado, né, Roseli? Essa questão do piso salarial deles que foi aprovado de R$ 4.750, porém, com todas as coisas lá e o barramento pelo STF, agora eles estão reivindicando, Roseli, e pretendem também fazer uma greve. Eles também pretendem unificar todo o Estado, perdão, fora do Estado de Minas Gerais e unificar todo o território brasileiro para fazer essa greve, porque assim dará maior força, né? E todos os enfermeiros aí do Brasil para reivindicar esse piso salarial deles, né? É, realmente é merecido, mas tem que ver aí, porque uma greve dos enfermeiros, isso aí vai ser bastante perigoso, né? Porque a gente precisa deles aí. Mas vamos aguardar, então, e ver o que fica resolvido, né? Quem sabe esse piso salarial não saia e aí não há a necessidade, então, desta paralisação. Pois é. João Vitor, quero muito agradecer a sua participação.